de volta ao nosso canal e no vídeo de hoje o assunto é micose na unha micose de unha é um problema comum que pode ser desconfortável e até difícil de tratar mas não se preocupe estamos aqui para te ajudar e neste vídeo compartilharemos dicas valiosas e cuidados especiais para combater a micose de unha de forma eficaz desde os sintomas até o tratamento você encontrará tudo que precisa como recuperar a saúde das suas unhas não deixe que a micose de unha te impeça de ter unhas bonitas e saudáveis assista agora e descubra a maneira certa de tratar é e os sintomas das unhas são bom vou te mostrar como identificar aí os sintomas sabe amarelada começou a ficar amarelada unha frágil então você já começa a ter uma atenção especial e no vídeo de hoje nós vamos tratar com dipirona é aquele remedinho que a gente usa aí para dor de cabeça para febre né aquele remedinho você vai usar algumas gotinhas para tratar vai colocar um contornete e colocar em cima da unha dessa forma você irá tratar a micose da unha coloca somente em cima da unha tá gente daquela unha que você precisa tratar faça isso todos os dias antes de dormir você vai ver que pouquíssimos dias a sua unha vai estar recuperada dicas valiosas que vale a pena ser com particular compartilhada com vocês né que são higiene adequada dos pés não compartilhe é sandálias itens pessoais com outras pessoas uso de calçados os arejados e a meia tem que ser de algodão tá bom manter as unhas curtas e limpas e outra coisa evitar de andar descalço em locais públicos como clubes praias e etc gostou gente deixa um joinha nesse vídeo se você curtiu se você tá com problema na unha começa a fazer esse tratamento que em pouquíssimo tempo você vai recuperar a sua unha até o próximo vídeo